A santa paz de Deus aí a todos. Vamos começar aqui mais uma aula, né? Com a ajuda de Deus, até porque sem eles não somos nada. Mas antes, aquela mensagenzinha, tá? Pra lhe dar uma força, lhe dar um ânimo no meio dessa prova e das tormentas do dia a dia, tá bom? É Salmo 73, versículo 26. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso, tá bom? Então, mesmo que você esteja fraco, esteja abatido, esteja passando por uma prova, Jesus é tudo o que você precisa. Se pega com Ele, tá? Que Ele é maior que a sua prova. Disso eu tenho certeza. Amém. Vamos iniciar aqui a nossa aula. É uma aula de rosas escura, uma rosa bem escura. Eu fiz ontem no cursinho essa rosa, a pedido dos alunos, e muita gente me perguntou e eu resolvi fazer aqui para vocês. Primeira coisa, vamos fazer aqui as folhas. Para a folha, notem aí as cores para a folha. Marfim, verde, pinheiro, verde, pântano. O pincel, gente, é como eu digo sempre, você tem de ver se você se adequa com o pincel maior para preenchimento e sempre usar um pincel menor para acabamento, tá bom? Então, trabalha aí com o pincel número 12, número 10. Tem essa variável. Primeira coisa, a gente vai pegar o que aqui? Com muita calma, paciência, tá? Vamos pegar o marfim, ó. Desse lado aqui, ó, a folha dividido ao meio, tá bom? Que elas são duas partes. A gente passa ele aqui, ó, e dá aquela varridinha. Por que essa varridinha, professor? Para esfumar aqui, que é que eu vou vir com outra cor e tem de unir as duas. Não pode mostrar a marca do pincel, ó. E aqui eu venho com alguma, ó, só aqui. Tá certo? Ó, vamos mais aqui um pouquinho. Pronto. Desse lado, mesma coisa. E aqui, um pouquinho. Desse lado. Gente, deixa aí o seu like, tá? Se você gostou do vídeo. E se inscreve aí no meu canal. Se inscreve... Me segue lá no Instagram também. Pintando com alegria no Instagram. E vamos lá. Agora eu vou pegar o pinheiro, verde, pinheiro. E vou preencher normalmente, tá certo? Ó, linha do meio. Subo. E puxo aqui, ó, o excesso. Fechando aqui minha pintura, ó. Puxo aqui. E volto preencher o lado. Ó, biquinho. Volto uma. Três. Tá? Você vai fazer três voltinhas, ó. Duas. Três. Tinta na ponta do pincel. E você dá aquela misturada. Volto do outro lado. Com três. Uma. Duas. Três. Olha aí. Vamos aqui a mesma coisa, ó. Passo o tracinho do meio. Puxo aqui pra cima. Tá bom? E volto. Eu faço o biquinho. Venho aqui. Uma. Duas. E volto do outro lado. Pessoal, muita gente aí tá perguntando se eu sou evangélico. Sou sim, tá? Pela misericórdia de Deus. Eu sou da Congregação Cristã no Brasil. É a Igreja do Véu, né? Pessoal conhece. Quem quiser ir fazer uma visita lá, tá bom? Será muito bem-vindo. Vai fazer uma visita, né? O jeito, às vezes, tem muito tempo pra o mundo, gente. E, às vezes, acaba esquecendo de Deus, não é verdade? Acontece muito isso. Às vezes, por trabalho, a gente acaba se dedicando mais ao trabalho. Mas é bom a gente tirar um tempinho pra Deus, tá? Não é Ele que precisa da gente. É a gente que precisa dele. Né? Vamos lá aqui, ó. Preencho o tracinho do meio. E puxo. E volto a fazer as casinhas. Três de um lado. Três. Uma. Duas. Três. Três aqui, ó. Faz a união, tá? E agora, vamos dar um toque mais forte nessa folha. Com o quê? Com o verde pântano, tá? Esse verde pântano, é muito bom você ter ele aí. Que ele ajuda muito. Ó. Pego aqui o verde pântano. E vou desse lado escuro. Eu não posso ir desse lado branco. Vou do lado escuro. Ó. Pego aqui. Tracinho aqui. E puxo um pouco do excesso. Volto aqui do outro lado. Tá vendo? Tá vendo? Venho aqui. Puxo aqui. Puxo um pouco. Ó. Um pouquinho, né? Só um excesso. Só pra dar uma... Um sobretom. Tá bom? E a gente vem aqui, ó. Dá um toque nessas folhinhas. E vamos agora retocar um pouco o marfim, para já irmos pra essa belezura de rosa. Ó. Ó. Dou um toque aqui, gente, ó. Só um toquinho com o marfim, tá? Onde eu já tinha colocado. Só um toque e faz a união das cores. Um toque. Um toque e dou mais um toque e puxo no mesmo sentido. Um toque e dou uma puxadinha, pra ficar bem leve. Pronto. Terminamos as folhas. Agora, vamos para o botão. Aquele botão ali. Olha como é fácil de fazer. Presta atenção. Eu olho aqui a altura dele, marco ele aqui, ó. Olha lá. Mais ou menos aqui, né? Isso aqui, ele vem pra aqui. Vou pegar o azul marinho. Essa flor é com azul marinho. Ela é bem escura mesmo. Azul marinho. Olha lá. Vejo a altura dela. Marco aqui. Cores da flor. Azul marinho. Azul mar. Ou azul celeste. E o preto. Fiz isso. E agora, gente? A gente pega numa posição que domine o pincel. Para fazer esses arebiscos. Tá certo? Ó. Pega o pincel. Eu domino o meu pincel. Então, eu pego numa posição boa. Toco a tinta toda. E venho fazer essas puxadas, ó. Puxo. Solto. Uma. Pego aqui. Puxo. Volto. Fui. Voltei descendo. Pego aqui, ó. Puxo outro. E agora, faço o talinho. E ainda puxo mais outro. Tá bom? E agora, vamos arrodear o pincel ou botão. Faz essa voltinha. Vamos aqui. Olha bem, ó. Venho. Viro essa volta. Solto. Faço uma bolinha aqui embaixo desse botão. Ó. Uma bolinha. E puxo duas hastes aqui. Entendeu? Vamos recapitular aqui, ó. Venho com calma. Faço esse S. Faço outro S aqui. E puxo dois talinhos aqui. Pego um pouquinho do marfim, ó. Uma isquinha de marfim. Quando eu digo uma isca, é porque é bem pouquinho. Venho aqui desse lado, ó. E aqui também, ó. Só pra dar uma pequena luz. Não estamos utilizando o branco. Agora, já venho com o azul mar para clarear o meu botão. Ó, gente. Tá vendo? O azul mar. Então, não precisa... Só de um lado. Não precisa você utilizar a cor branca para iluminar. Você, por exemplo, se eu estou trabalhando com o azul escuro, para eu iluminar essa cor, eu pego o quê? Um azul mais claro. E vou clarear. Porque ela fica o quê? Bem mais natural. Não é verdade? Então, vamos lá. Gente, se você ainda não comprou minha postila de rosas, e deseja comprar aí, tá aqui o meu número. Tá do Zap. Ó, Jairo, meu nome, né? Tá aqui o número do Zap. Só chamar aí a postila. Custa 20 reais. Vem 15 riscos. Ele já vem sombreado, marcada aqui todas. Essas sombras, tá? E tem aula aqui no meu canal. Tem até essas rosas lá. Tem aí... Tem aí... Também, né? Essas duas rosas... Rosas na minha postila. Então, se você quer adquirir, custa apenas 20 reais. Eu envio por e-mail ou no seu Zap. Se você não tem e-mail, eu envio no Zap. E o pagamento é feito por depósito em a conta caixa. Tá bom? Esse aqui é o meu número. Vou deixar aqui. E vamos lá. Professor, eu me perco na sombra da rosa. Gente, presta atenção nessa aula. Onde é a sombra de cada pétala? Ó, a primeira pétala é essa aqui. A sombra dela é embaixo da pétala. Eu já pego aqui o lápis e marco. Pétala número 2. Vamos subindo ou essa ou essa. Onde é a sombra dessa? Professor, se eu disse que é no pé da pétala. Sim, no pé da minha pétala. Não é aqui o pé da pétala? Aqui aponta aqui o pé. Eu marco. Professor, dessa. Pé da pétala. Dessa ou... E assim vai, gente, ó. Isso na minha apostila já vem tudo marcado. Tá? Então, não tem erro que ela já vem marcada, ó. Onde é dessa aqui? No pezinho dela. Dessa outra. No pé da pétala. Tem erro, gente? Não. Outra regrinha. Vamos pintar essas e a gente fala das regras aqui. Tá certo? Vamos lá. Com muita calma. Vamos preencher. Preenchimento, né? Com azul marinho. Ó. Azul marinho, eu preencho essas três. Eu preencho essas três. Gente, você não precisa preencher todas, tá bom? Preencher três, depois vocês preenchem mais três. Quero também agradecer a cada um que se inscreveu aí no meu canal. Graças ao meu bom Deus, o meu humilde trabalho já está chegando a 30 mil inscritos. E isso é uma felicidade ímpar, tá bom? Sou grato a todos vocês. E nas minhas orações, eu apresento todos. Senhor, abençoa aquelas pessoas que acompanham o meu canal. Segura na mão delas. Ensina elas a pintar um pouquinho. Tira a aflição que muitas sentem, né? Às vezes está passando por um problema. Tudo isso eu entrego a Deus, tenho certeza. Pessoal, fica escuro, né? Um pouco escuro. Mas lembra lá do pé da pétala? Ó. Está bem escuro. Um pouco escuro aqui. Mas é aqui no pé dessas pétalas. Ó. Estou marcando aqui. E vou marcar aqui com o cabo do pincel. Ó. Pé de pétala, pé de pétala, pézinho da pétala. Qual a sombra, professor, desse azul? A sombra desse azul, a única cor mais forte que ele, qual é? O preto. Professor preto, isso mesmo. Vamos com o preto. Pego o preto, pouco preto, ó. Coloco. E você faz o quê? Você dá uma esfumadinha, ó. Porque sombra, gente, tem de esfumar. Coloco aqui o pé da pétala e dou aquela varridinha. Olha aí. E agora vamos clarear. Professor, eu vou com o branco? Não, gente. Você vai com o azul pra ficar bem mais natural. Azul, mar. Tá bom? Tinta azul, mar. Pego agora um pincel menor porque a área é mais delicada. Pincel normal, ó. Ele já vem aparadinho, pequenininho esse. Pincel número oito. Tinta na ponta do pincel. Não precisa ser tinta de um lado do pincel, gente. Esqueçam aquilo, que aquilo é errado. Ó. E eu venho aqui, ó. Passo no bico da pétala. Passei. O que é que a gente faz? Tira o excesso. Volto a passar mais pra dar mais luz. Que eu quero ela bem escura. Olha aí. A pétala vai formando. Essa outra. Pego aqui. Venho. Puxo. Lembrando que esse pé de pétala passou, o outro fica antes. Mas não pode emendar um com a outra, que fica aquilo que o pessoal chama de repolho. Porque você emenda o pé de todas as pétalas. Tá bom? Ó. A gente vem com tinta normal no pincel, dando uma clareada nesse azulão. Ela é bem negra mesmo, essa flor. Vou do outro lado. Ó. Passo aqui na ponta. Chego perto e não toco. Ó. Então, essa aqui passou pra lá. A outra ficou embaixo. Tá? Uma passou. E a outra ficou embaixo. Ó. Vamos dar uma clareada. E vamos para essas demais. Preenchimento. Só isso. Onde é a sombra dessas? Pé de pétala. Dessa, pé de pétala. Dessas, pé de pétala. E a gente vai preencher essas três. O copo, a gente sempre deixa pra o final. Tá bom? Ó. Deixa eu tirar aqui, né? Vocês já viram. Ó. Pessoal, não esquece aí de dar o seu like, tá? Deixar aí o seu joinha. E compartilhar também aí com o pessoal que quer aprender rosas. Ó. Preenche. Não pode deixar a fibra do tecido sem pintar. Preencho essa outra. Pronto. E agora, professor? O mesmo processo, gente. Tá vendo que vocês já vão se familiarizando com as rosas? Pega o preto. Se for vermelho, a mesma coisa. Vai pegar uma sombra. Qual a sombra do vermelho? O vinho. Né? E vai fazer esse processo, ó. Pé de pétala. A gente passa a sombra. E dá aquela varridinha, pra não ficar contorno. Não é um contorno. É uma sombra. Eu passo e venho dar aquela varrida. Aqui, pezinho da pétala. Então, a sombra é no pé da pétala. Vamos agora com o azul. Clareando. Não emendo um com o outro. Não pode emendar pra não ficar aquele repolho. E a gente... Tira o excesso. Aqui, quando secar, se você quiser dar mais um retoque pra ficar mais clarinho, você pode voltar, ó. Contorno. Pego esse excesso. Venho aqui e unir com o azul. Então, eu acho que vai ficar mais claro um pouco para vocês. Olha aí. Fizemos essa parte. Agora, vamos... Já pula pra essa parte aqui. Tá? Gente, essa parte é a parte de profundidade. Como é que se dá profundidade? Com a cor escura. E qual a cor escura que estamos utilizando? O preto. A gente vem aqui, coloca o preto, ó. E vai circular. E vai circular. Ó. Seguindo o formato aqui, tá? Vamos circular aqui esse preto. Deixa eu pegar um pincel maior. Ó. Ó. Tá bom. Pra não ficar demais. Por que a gente esfuma? Porque outra cor vai unir com essa. Por isso que a gente deixa esse esfumado. Qual a cor que a gente vai unir com ela? O azul marinho. Então, já vamos lá. Essa parte aqui a gente deixa para o final. E aqui a mesma coisa, gente. Preencheu. Ó. Vem unir aqui. E preencher as pétalas. Ó. 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 Pessoal, me segue lá no Instagram também, tá? Pintando com alegria no Instagram. Olha aí como fica escuro. E agora vamos dar sombra também no pé dessas pétalas de cima, tá? Onde é o pé dessas pétalas, gente? Onde é o pé dessa agora? Ó, o pé dela agora, né, ó, vem subindo, vem pra aqui, tá? Onde é o pé dessa? Aqui, ó. Então, a gente vem, dá só um leve toque de sombra, ó. Leve toque, leve toque, pronto. E já pega o azul. Vamos lá, presta atenção nessa parte. Pintamos ali, a gente pega o azul e vem um de um lado, um do outro, ó. Primeiro desse lado, tinta na ponta do pincel e puxa aqui, ó. Tira o seu excesso. Venho agora do outro lado, tintinha na ponta do pincel. Puxo e venho, ó. Tiro o excesso. Volto aqui do outro lado, ó, que aqui ainda tem outra. Puxo, não puxo ela pra baixo, tá? Eu só puxo ela aqui um pouquinho em cima, ó. E essa do meio, que é a principal. Venho pra um lado, tinta na ponta, ó. Venho para o outro, ó. E puxo esses excessos, ó, para baixo. Tiro esse relevo. Colocar mais um pouquinho. Tá vendo? E agora vamos fazer o quê? Ó. Um arquinho de um lado. Um arquinho do outro. Vamos fazer um arquinho acima. Três arcos. Você vai pegar esses arcos, ó, e vai tirar o excesso. Ó, com calma. Você tira os excessos. Se quiser colocar um arquinho menor aqui, ó. Tira o excesso. E tá finalizado essa parte de cima. Agora aqui, ó, tem essas alcinhas, né? Essas que eu chamo de aurelinhas. Ó. Uma aurelinha aqui. Uma aurelinha aqui. Gente, regra de aurelinha. Você que tá chegando agora no meu canal. Essa regra é para todas essas aurelas. Embaixo dela e em cima dela tem sombra. Embaixo dela e em cima dela tem sombra. Tá certo? E essa boca aqui são cinco. Como cinco, professor? Vamos lá. Quero lhe explicar. Cinco. Deixa eu lhe explicar. Vamos passar aqui o azul marinho. Nela. Nessa parte aqui. Em cima da aurelinha. Da aurelinha. Passamos. Em cima da aurelinha, o que é que tem? Sombra. Vamos pegar um pouquinho do preto. Colocar essa sombra. E agora vamos colocar cinco meia luas. Cinco. Uma no meio. Tintinha na pontinha do pincel. Vou tirar um pouco do excesso para não ir com muita tinta. Pouquinha tinta. Uma. Faço uma. Pego mais um pouquinho de tinta. Faço duas. Subindo. Três. Aliás, duas, né? Uma. Que é a do meio. E duas subindo. Uma aqui. Duas subindo aqui do outro lado. Uma. Duas. São cinco. A do meio. Duas desse lado. Duas desse lado. Você pega aqui com muita calma. E tira o seu excesso. Tá bom? Olha que já está. Já estamos chegando ao final, né? Depois, como é uma cor forte, ela absorve um pouco as cores. Então, depois, se você quiser dar um retoque, né? Ó. Dar um retoque no azul, vai dar mais uma claridade. Professor, e esse final? Esse final aqui, gente, a gente tem que dar um volume para ele ficar arredondinho. Então, o que é que a gente faz? Primeiro, a cor clara. Coloca aqui embaixo, ó. Pouquinho, arredondando. Aqui, um pouquinho. E você vai pegar uma isca do branco. O que é isca de branco, professor? Isca, gente, é uma quantidade, né? Já está dizendo. Mínimo, é uma isca. Aqui, coloco. Coloco uma isca aqui. E vamos, ó. Unir. Arredondando. Pego, agora, o azul marinho normal e venho preencher. Na orelhinha. Ó, vamos passar nela. Ó, o volume já ficou. Coloca a sombra debaixo da orelhinha. Não é isso? Com muita calma, gente, ó. Só a sombra aqui debaixo dela. Debaixo. Sombra aqui embaixo dessa outra parte. Pronto. E agora, clarear. Ó. Pego um pouquinho de tinta. Vou clarear aqui o copo. Tirar aqui o excesso. E vamos fazer agora a orelhinha, ó. Você apoia aqui a mão e vem, ó. Pontinha do pincel puxando ela. Dá aqui aquela mescladinha. Vamos puxar um pouco de tinta. Vamos puxar aqui a outra, ó. Esse tecido não é muito legal. De sacaria, a gente tem algumas dificuldadezinhas. Mas, com a ajuda de Deus, tudo dá certo. Olha aí. Vou clarear mais essa. Tiro o excesso. E aqui eu venho organizar ela também. Olha aí, gente. A flor negra, né? Uma flor bem forte, bem negra mesmo. Depois você dá uma organizada, tá? Nessas aurelinhas. Pega um pincel menor, mais fininhos. Fininho. E dá uma organizada. Se você quiser, aí já está pronta. Tá? Você só vai colocar um pontinho de luz branca. Ó. Pegou o zero zero. Tinta branca. Você vem aqui no copinho, ó. Bem pouquinho. Tá? Cuidado, eu vou exagero. E se você quer fazer um chuvisquinho em cima dela. Você pega um pincel grande. Deixa eu pegar aqui o pincel. Limpa ele bem. Olha lá. Vamos aqui para finalizar. Para não ficar muito grande. Pego aqui a minha tampa. Pego aqui, ó. Diluinte. Coloco uma gota de diluinte. Coloco um pouquinho do branco. Ó. Com o diluinte. Colocar mais outra gotinha. Para ele ficar mais líquido. Ó. Pego aqui na pontinha do pincel. Branco. Se quiser, tá? E você vem, ó. Distância. Fazer essa chuvinha para dar, ó. Tá vendo? Fica. Dá um charme extra nela. Olha aí. E é como eu digo. Se você quer retocar um pouquinho as luzes. Fica aí a seu critério. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Uma rosa azul escura. Bem escuro mesmo. Tá? Muito obrigado pela companhia de vocês. E que Deus abençoe a todos. Quem quiser comprar a apostila. Tá aqui mais uma vez o número. Tá? Deus vos abençoe a todos. A santa paz de Deus.